Olá, sejam bem-vindos ao Favoritos do mês, o vídeo em que a gente compartilha com vocês aqueles produtos que fizeram o nosso mês mais gostoso, mais divertido, mais prático. Fizeram o nosso mês mais tudo. Mais tudo. Então você quer começar mostrando algo que fez no seu mês mais tudo? Esse mês de janeiro foi muito tudo, né cara? É. A gente viajou, como vocês viram no outro vídeo, né? Me deu aquele negócio tudo. Eu fiquei muito feliz que eu levei uma coisa que tava meio perdida. Ele ficou tão perdida que ela tomou de mim, daí ela deu alguma coisa e ela pegou o meu Kindle, que ela mesmo me deu, porque você ganhou esse aqui, aí arrumou outro. Era o antigo dela, ela me deu. Lá no México eu comprei dois livros. Já li quase os dois completos. Vê, esse mês já tô? Começou bem. Comecei bem. Comecei bem. Esse Kindle aqui, ele tem a luzinha, tá vendo? Ele já tem a luzinha, mas ele é o mais antigo. Mas ele foi o meu favorito, cara, porque eu comprei o primeiro livro, a gente tava no primeiro resort ainda, tava de boa, né? A gente ficou de quarentena lá no coisa e aqui foi o meu companheirão, cara. Porque, você vai fazer o quê? Vai ficar vendo Netflix? Eu zerei uma série lá também, foi ótimo. É. Ler, cara, sabe? Sai um pouco da tela de vídeo e de, sabe? E claro, ler, cara, pra dormir isso aqui, cara, é ótimo. Eu amo isso aqui pra dormir. Isso aqui é meu sonífero. Eu leio, assim, dez páginas, eu capoto, cara. Eu mal coloquei do lado, assim, nem sei onde ele vai parar, mas enfim. Então, meu velho guerreiro Kindle, que está de volta, é meu primeiro favorito desse mês. Conseguimos trazer o Léo pro nosso lado, gente. Quero comentários incentivadores da leitura aqui. Muito bem, vou mostrar meu primeiro favorito, que é um produto que eu conheci ano passado, dessa marca que eu já falei dela algumas vezes pra vocês, que é a Care. A Care é uma marca de, aqui tá escrito Natural Beauty, mas é de Clean Beauty. Que diferença de? Ou seja, qual é a diferença da Care para as outras marcas? Care também é minha cliente, tá, galera? Ha! Maravilhosa. Eles fazem produtos que não tem nenhum ativo que possa fazer mal nem pra gente e nem pro planeta. Então, ela é uma marca comprometida a fazer produtos com... Eu tô meio distraída com você, mostrando tudo aí. Olá! Então, ela é uma marca que é comprometida a fazer produtos só com ingredientes, com matérias-primas, que não provocam nenhum dano pra gente e nem pro planeta. Eu conversei com as duas fundadoras e a história é muito legal, assim, uma delas tava fazendo um tratamento na época que elas tiveram a ideia de fundar a Care, um tratamento que obrigava ela a não usar nenhum tipo de maquiagem, porque poderia conter ali, né, substâncias tóxicas e que poderiam fazer mal pra ela naquele momento. E foi nessa hora que ela teve essa vontade de criar uma marca que ela pudesse usar nesse momento. Ou seja, uma marca que não faz mal, que não tem nada tóxico, nada que possa provocar algum tipo de alergia, enfim. E assim, eu conheci a Care. Tenho vários produtos deles, uso muita coisa. Eu acho que eu já falei do blush aqui no Favoritos, mas o meu favorito desse mês é o Balmy. E no caso, esse aqui é o transparente, mas eles também têm versões coloridas, que eu também gosto muito. E eu tô simplesmente viciada nesse produto. Eu tenho um na penteadeira, um na minha mesa do escritório, um em cada bolsa. Sabe quando você tá assim, eu não tô conseguindo viver sem? Eu sou muito acostumada a usar Balmy. Eu gosto muito de sempre ter alguma coisa pra hidratar a boca, não é verdade? Você rola o meu de vez em quando? Sim. E agora eu estou viciada no Balmy da Care. Uma coisa bem legal também desse produto é a embalagem dele, que é toda sustentável. Ela é toda de papel. É, ela é de papel. E ela assim... E alumínio. Cara, sabe o que eu fiquei mais impressionada? Eu fechei na câmera aqui, não sei se pegou minha cara. Mas assim, o encaixe é muito perfeito, cara. É direitinho, né? Olha, isso é uma coisa que me pega. Sabe, coisas bem encaixadas. Com imã, então, eu faço. Mas isso aí, muito bem encaixado, também gostei. Eu também gosto de coisas com imã. Bom, mas queria falar desse produto também, porque é um produto que a gente usa na boca. E eu não sei se vocês já viram alguns estudos. É tipo uma manteiga de cacau, isso aí? É um balma hidratante para a boca. Pode passar no meu, sim? Pode. Vamos lá, então, galera. Ao vivo, hein? Ao vivo. Porém, gravado. Vocês já devem ter visto matéria, sabe? De batom, que contém, sei lá, chumbo. Que acho que é uma coisa que acham de vez em quando em batom. E é muito mais fácil de você ingerir, né? É uma coisa que você está usando na boca. Então, é algo a se pensar. Não tem gosto de nada, né? Não, não tem gosto de nada. Ele tem um cheirinho leve, gostosinho. Você consegue sentir? É um cheiro meio fresco, assim. É. Eu gosto do cheiro. Exato. E tem versões coloridas também, que deixam a boca levemente rosada. Que eu acho lindo o efeito. Na praia, era o que eu usava. Porque, além de hidratar, dava uma corzinha, assim, sabe? Esse é o meu primeiro favorito do mês. Agora, a gente quer saber qual é o favorito da Aninha. Oi, gente. Tudo bom? O meu favorito do mês de janeiro é esse livro aqui. Então, gente. Esse é o livro aqui de pertinho, para vocês verem. A autora chama Jennifer Lewis. E, logo nas primeiras páginas do livro, ela dá dicas de como desenhar todos os dias. Eu gostei muito dessa dica de determinar um tempo limite para cada desenho e também de abraçar a imperfeição. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Aqui tem uma lista de materiais recomendados durante todo o livro. E a parte mais legal que eu acho são os temas que a autora chamou de 12 mini desafios. Então, o primeiro mês que você começa é o mês da natureza. Aqui ela dá indicação de material. Então, canetinha colorida e caneta preta. Aqui ela dá uma dica de como você pode fazer os desenhos. E aqui são os primeiros desenhos que eu fiz para esse livro. Eu amei as libelas, amei essa parte aqui do girassol. Odiei as minhas sequoias. Grandes desafios para mim nesse livro é abraçar desenhos imperfeitos. Essa parte eu tenho que melhorar bastante. Durante o livro todo, tem páginas diferentes. Por exemplo, esse aqui que vai ser o terceiro mês. A temática é você fazer um mês das suas coisas favoritas usando caneta branca e dourada. Um outro mês que eu acho que vai ser desafiador para mim é o mês de desenhar padrões. Eu não gosto muito, mas eu já achei interessante. Porque a folha também ajuda você no desenho, toda quadriculada. Que é novembro, é o mês que é para desenhar a vida marinha. Eu estou muito empolgada mais com o material do que com o tema. Eu gosto muito de desenhar aquarela. Eu dei uma parada, mas poder voltar vai ser muito legal. Esse daqui é o sexto desafio. Eu estou muito empolgada para chegar nele. Eu acho que desenhar coisas de viagem é muito legal. Olha essa página aqui, gente. Desenhar o Big Bang, desenhar o Empire State, a Torre Eiffel. Então, gente, esse meu livro aqui é o meu favorito de janeiro. E também um desafio para esse ano de 2022. E se vocês tiverem dicas de livros que seguem essa proposta, pode me passar aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu gostei muito dos comentários dos jogos favoritos do ano passado. Já coloquei na minha listinha aqui e vocês dão dicas realmente muito boas. Então, gente, é isso. Até o próximo mês. Meu segundo favorito... Vou pegar daqui só um minutinho. Você já falou disso? Falei não. Não? Tenho certeza que não. Pessoal, meu segundo favorito, cara. Esse açaí com guaraná. Ele é da Easy Ice. Ele está com a coisa do verde mar aqui, mas ele vende em vários supermercados. Com a marca deles, a embalagem é até um pouquinho diferente. A embalagem é meio prateada, né? Mas o que eu gosto desse açaí, cara? Ele é o açaí com guaraná. Aquele que a gente comia, né? Que eu ainda corro. Eu fui apresentado a esse açaí com guaraná, sabe? Quando estourou a febre de açaí aqui em Belo Horizonte, o que rolava era o açaí com guaraná. Acho que era em qualquer lugar. É. Sei lá. Que é o que veio, né? Belém. Tirando o Pará. É o açaí com guaraná, o açaí docinho. E esse aqui não tem açúcar, cara. Ele tem adoçante. Ele tem adoçante, é. Ele tem adoçante. Eu adoro ele, cara. Ele é meu... Você sabe, né, amor? Eu como esse aqui, cara. Já tem um ano que eu comecei a sair aqui. É, e Bibi também gosta desse. Bibi também gosta dele. Gente, vocês que moram no norte e tal, pode falar que eu sou açaízeiro Nutella. Não tem problema. Mas esse açaí aqui, com a sua granola e a minha paçoquinha, cara, é a minha refeição favorita do dia, melhor da tarde. Esse aqui eu deixo aqui descongelando 15 minutinhos. Ele fica ótimo. Vai ficar cremoso. Já tá aqui, ó. Acabar de gravar o açaí, já vou mandar. Já deixei ele fora. Entendeu? Acho que eu vou tirar o meu também. É, cara. Tá calor. A gente tem coisas muito específicas em relação ao açaí, né? Nós dois somos muito específicos em como a gente gosta. O Léo é assim. Eu gosto... É a minha sobremesa, cara. É o que ele come de tarde. A Bibi come só o açaí. Ela não gosta de nada junto com o açaí. Já eu como a polpa, que a polpa já apareceu aqui, né? Já apareceu. A polpa, que eu bato com banana, e aí eu como com a minha granola e frutinha vermelha que tiver, geralmente. Banana também se como. Ah, é. Porque eu bato meia banana e a outra metade da banana eu como picadinha. Então a gente é bem específico, né? Olha que chatice essa cara. Tem dois tipos de açaí diferentes. A gente é chato demais. Meu próximo favorito é um favorito das férias. Gente, é difícil mostrar. Preto. Mas é este aqui. Esse maiô da Haidt. Que é uma marca que eu gosto muito. Haidt? É. Sabe a marca que você fica namorando, assim? Inclusive é um perigo. De vez em quando eu paro de seguir eles no Instagram porque a chance de eu querer comprar as coisas é muito alta. Então, pra saúde da minha vida financeira, de vez em quando eu dou um tempo em olhar porque eu amo tudo. E eu comprei esse maiô ano passado, antes da gente ir pra Bahia. Usei ele lá, inclusive. Postei uma foto no Instagram. Vou pôr a foto aqui pra vocês verem ele no corpo. Mas, gente, virou meu maiô favorito. Por quê? É mesmo. Ou, passa a mão nesse trem. Nesse trem. A mineira. Ele é macio, né, cara? Gente, ele é muito macio. O tecido dele é uma delícia de usar. E ele tem um corte que eu acho que valoriza muito. Ele fica muito bonito por conta do detalhe que ele tem aqui no peito. É super confortável. Enfim, é lindo. Eu amo. Me sinto bem. É gostosinho. Não incomoda em lugar nenhum. Acho que fica lindo o decote. Tudo de bom, cara. Cai bem, né? Cai bem e é gostoso. É porque, assim, ele junta duas coisas. Eu acho que ele fica muito bonito. Me vestiu muito bem. E é muito confortável. Gostosinho de passar a mão. Eu, tipo, sabe? Eu levei outras... Outros biquínis, maiôs e etc. Mas, sabe? Eu repeti ele muitas vezes. Eu deixei ele usar outras coisas. Eu fiz isso com o meu também. É isso, né? Não tem jeito. Não tem jeito, cara. A gente tem mais dos favoritos. Eu levei dois, mas eu usei um praticamente a viagem inteira. É isso. Meu segundo favorito. Agora eu quero ver qual foi o favorito da tutuia. Oi, gente. Tudo bom? Bom, meu primeiro favorito do ano é um presente que eu ganhei de Natal no ano passado. Que é um Kindle. Eu nunca tinha tido um Kindle na vida e aí eu ganhei de presente do Olavo. Essa versão aqui é a Kindle Paperwhite. Ela tem ajuste de temperatura da luz. Então, você consegue fazer com que ela fique mais amarelada ou mais esbranquiçada na sua preferência. E realmente, assim, parece uma folha de papel, né? Essa versão específica, ela é a prova d'água. Tem uma bateria de longa duração. E, assim, ainda estou descobrindo todos os maravilhos. Mas, basicamente, por que eu gostei do Kindle? Eu sinto que eu estou lendo muito mais rápido. Eu consegui ler um livro de 200 páginas em dois dias. E eu acho que o legal de tudo é que, assim, dá para levar em qualquer lugar. E é muito leve. Muito, muito, muito leve. Ele está com uma capinha aqui. Essa capinha é comprada à parte. Mas, assim, é muito leve. E eu senti muita praticidade, sabe? Então, por exemplo, eu estava na fila do banco e eu normalmente não levaria um livro. Mas, eu levei o Kindle. Falei, ah, não, deixa eu levar. E foi muito útil. Ele é muito fininho, olha. Está vendo? Fora isso, os livros são mais baratos do que se você comprar o livro físico. Então, isso é uma vantagem. E a outra vantagem também é que, assim, você pode ter um catálogo gigantesco de livros em um só lugar, sabe? E aí, uma coisa que eu sempre fiquei muito irritada é comprar o livro e aí você lê o livro e fica, tipo, entulhando a casa. É claro que tem vários, tem alguns livros que a gente retoma, volta e tudo. Mas, assim, no final das contas, quem mora em apartamento menor, assim, não tem onde ficar colocando tanto livro. Então, eu achei isso uma vantagem muito positiva também. Então, assim, eu acho que esse presente vai super me ajudar no meu desejo desse ano de ler mais livros. Porque, é isso, eu achei ele muito prático. Eu achei ele leve. E ter a possibilidade de ler qualquer livro em qualquer lugar, pra mim, assim, é um must, sabe? Então, é isso. Se você tem curiosidade, vai aqui meu joinha para o Kindle Paperwhite. Bom, e o próximo favorito, galera, é o seguinte. Favorito é o sustentatão. O sustentação. O sustentação. Eu tinha esse AirPod aqui, já tem uns dois anos, cara, que eu tenho esse AirPod. Que é um AirPod da primeira geração, primeiro tudo. Ah, cara, sei lá, mais de dois anos. Quase uns três anos, cara. O negócio meio que virou parte de você. É, três anos. Três anos aqui. Adoro esse AirPod. Mas, ele estragou. Estragou, sim. Eu consigo escutar o som dele, a bateria dele funciona legal ainda. Embora um lado acabe a bateria antes do outro, mas tudo bem. Mas, o microfone dele falhou. Então, eu consigo usar ele só pra escutar a música. Uma, uma, a grande vantagem do AirPod pra mim é que eu, eu escuto coisas, eu uso pra gravar, uso pra editar, eu uso pra conversar com as pessoas no telefone, pra fazer uma videoconferência, tudo com o mesmo aparelho, sem tirar nem colocar. Então, sabe, é muito prático. Aí, cara, eu comprei esse AirPod Pro aqui. Ele é muito bom, sabe por quê? Peguei avião com ele, cara. Eu não escutei a turbina do avião. Ele tem um cancelamento de ruído. Você tem microfones com cancelamento de ruído? Eu nunca tive esse negócio, cara. Foi a primeira vez que eu experimentei. Microfones, não. Ah, é, fones com cancelamento de ruído ativo. Cara, é bizarro. É bom demais pra ele sentar, assim. Faz muita diferença. Cara, eu botava isso aqui no avião só pra dor. Nem pra escutar nada, cara. É maravilhoso isso aqui. É muito maluco. É muito bom. Fora que, pra editar, esse aqui faz muita diferença. Porque quando ele cancela o ruído de fora, você escuta muito mais os detalhes do áudio, né? Sim. E o último vídeo que eu editei, o retorno que eu tive é assim. Nossa, o áudio desse vídeo tá muito bom. Ele tem muitas camadas. É porque, realmente, eu consegui escutar, não enxergar. Ah, tá. O cliente falou que o áudio tem muitas camadas? Sim, falou. Sério? Sério? O cliente. O cliente. Ah, tá. O cliente sabe, o cliente sabe. É por causa desse cara aqui. Então, ótimo pra viajar, ótimo pra falar, usar na videoconferência, fazer ligação e também pra editar vídeo, AirPod Pro. E ganhar um elogio. Do cliente. Entendeu? Eu comprei na Black Friday ainda, cara. É verdade. Cashback? Ah, moleque. Meu próximo favorito é uma paleta de sombras. Essa daqui é a paleta Special Day da Mari Saad com a Oceane. E ela é assim por dentro, ó. Viu? Gente, essa paleta eu comprei ano passado na Sephora, que abriu aqui em BH, finalmente, depois de anos. E tem um corner da Mari Saad lá. E eu sempre vejo todo mundo falando muito bem dos produtos da Mari e tal, que é muito bom. E essa paleta chamou minha atenção porque ela é uma paleta que tem muito a ver com os tons que eu uso mais, que são neutros e cintilantes. Eu gosto muito de usar um marronzinho com um toque de cintilância, assim. É uma maquiagem que eu faço muito. Inclusive, estou usando as sombras dessa paleta hoje. E basicamente só tem isso aqui. Ainda tem um pretinho e um mais intenso, assim, que se você quiser ainda fazer aquela maquiagem mais... Você ainda consegue com ela. E aí, o que eu tenho a dizer sobre essa paleta? Maravilhosa! A textura da sombra é muito, muito boa. Ela é muito levinha. Você vê que a sombra é macia. É fácil de esfumar. É pigmentada. Você não precisa colocar muito produto pra você conseguir ter o resultado da cor que você espera. As cintilantes são muito bonitas. A minha favorita é essa douradinha que fica aí embaixo. E tem um tamanho super bom. A paleta é levinha. Então, acho que, tipo, pra levar em viagem, essas coisas, ela também tem um espelho muito bom. Eu sempre tento fazer isso quando eu vou viajar, assim, tipo, escolher uma paleta ou algo assim que tenha um espelho bom. Porque nem sempre em hotel ou, né, onde eu for ficar tem espelho bom pra maquiar. Então, pelo menos aqui, garante, sabe? Mas, enfim. Gosto muito dessa paleta. Eu sei que tem várias outras da Mari que são sucesso. Mas essa, especificamente, é exatamente o tipo de paleta que eu uso muito no meu dia-a-dia. E, por isso, ela é um dos meus favoritos desse mês. Esses foram os nossos favoritos de janeiro. Comenta aqui se você já usou algum desses produtos. Se você conhece algum deles. E também, compartilhe com a gente qual foi o seu favorito. Que produto você mais usou. Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Um beijo. E até a próxima.